A falta de estrutura, incluindo a carência de juízes e servidores administrativos, também impede que o trabalho nos juizados seja mais ágil. Mas as consequências dessa limitação poderiam ser bem menores se o INSS não insistisse em virar as costas para pessoas que já tiveram o direito reconhecido nos tribunais. Seu Orlando trabalhou como agricultor praticamente a vida toda. Mas quando a lavoura não garantiu mais o sustento da família, a mulher dele virou professora num município próximo à propriedade rural. Na hora em que o agricultor foi pedir aposentadoria ao INSS, o Instituto não acreditou que ele ficou no campo durante os oito anos em que a mulher dava aulas na cidade. Ela arrumou esse serviço e continuou trabalhando para ajudar o implemento da família. no sustento da casa, de todos que trabalham, porque tem que viver. A Justiça Federal já decidiu em última instância. O fato de uma pessoa da família ter trabalhado na cidade não tira dos parentes o direito de receber a aposentadoria rural. Mesmo assim, seu Orlando não teve saída. Precisou entrar com uma ação para que o período em que morou sozinho na roça fosse levado em conta na hora de definir o benefício. Com seu Salomão, a situação foi parecida. Pescador da Colônia Z5, da Ilha da Pintada, em Porto Alegre, ele não conseguia se aposentar porque não tinha documentos que comprovassem a atividade. O direito de aposentadoria foi o verdadeiro sacrifício. Sacrifício desnecessário. Esse direito já havia sido assegurado nos tribunais. A Turma Nacional de Uniformização, que dá a última palavra nos processos que começam nos juizados especiais, assegurou a todos os pescadores artesanais do país a aposentadoria por idade. Apesar disso, seu Salomão teve que mover um processo contra o INSS. Muitas vezes esse processo acaba tendo um recurso, movimenta toda a máquina administrativa, depois movimenta toda a máquina judicial, uma coisa desnecessária, que seria muito fácil apenas aplicando aquilo que já está consolidado pelo Judiciário, pela Turma Nacional, pelos tribunais superiores e pelo próprio INSS. E olha que muitas vezes nem a vitória na justiça garante a liberação do benefício. É que o INSS ainda insiste em descumprir as decisões. Um levantamento recente mostrou que em Curitiba, por exemplo, existem mais de 700 ordens que foram ignoradas pela Previdência. Em Canoas, no Rio Grande do Sul, o número é ainda maior. Situação que se repete também em Santa Catarina. Outro problema que costuma atrasar a decisão dos processos é o fato dos juízes não terem acesso às informações do INSS. Alguns órgãos, como o Banco Central, por exemplo, já disponibilizam esses dados em sistemas integrados com o Judiciário. Mas, quando o assunto é Previdência, quase sempre quando a justiça precisa de uma informação, é obrigada a fazer um pedido ao Instituto. No sul do país, as consequências dessa burocracia do governo aparecem em juizados como este, que funciona em Canoas. O volume de processos aumenta pela falta de estrutura da Previdência. O INSS reconhece a dificuldade, mas alega que não tem como atender a todos. Mesmo assim, o Instituto promete facilitar o acesso a juízes que trabalham em locais onde o problema é mais crítico. São aqueles lugares onde a gente tem volumes de ações muito expressivos e que o setor de contadoria, que precisa das informações, que o setor que assessoram os juízes, que precisam das informações para tomar decisões, que tem volumes grandes de processo, para que aqueles lugares sejam priorizados. Música 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 Música